1, 2, 3, 4 Música Música Mas a voz muda, a primeira impressão Que eu te pedi lógico Não sei explicar a perfeita sensação A pensão Foi demais que fez bem Sufri pelos reais Nossa história começou Nosso amor É demais que faz bem É o sentido da paixão Uma onda que vem De nada vai roubar A perfeita sensação Que o sentido agora ficou Foi bom pra você Não sei explicar a tremenda confusão Não que invadiu meu coração, não A pensão Foi demais que fez bem Foi demais que fez bem É o sentido da paixão Uma onda que fez bem É o sentido da paixão Foi demais que fez bem Onde que fez bem Foi demais que fez bem A cerra de ter Se você não vem comigo, tudo isso vai contar Hoje estou te esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale um bom vestido sem amor Além do horizonte, este chão no lugar O limite é tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo, tudo isso vai contar Hoje estou te esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale um bom vestido sem amor Além do horizonte, este chão no lugar O limite é tranquilo pra gente Se você não vem comigo, tudo isso vai contar Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Se você não vem comigo, tudo isso vai contar De que vale um bom vestido sem amor Agora é com vocês, hein? Vai com vocês, quero ver Além do horizonte, este chão no lugar De que vale um bom vestido sem amor Agora é o seguinte, rapaziada, os testes que prometiram Eu vou pedir aqui para nossos queridos metais vão champeão Ministrar rapidamente para vocês que estão aqui hoje Um pequeno curso avançado de riffs da Soul Music Vocês estão prontos? Sim! Bom, já que é sombito, vamos fortalecer um yeah Só para ficar no contexto Vocês estão prontos? Yeah! Então, atenção para a primeira aula Nível 1 Nível 1 Rapaziada de metais Como é que é o Tim Maia? Quero ver O Tim Maia e a banda Vitória Révia Agora vamos avançar um pouco No grau da dificuldade Vamos para James Brown James Brown, James Brown, James Como é que é, rapaziada? Como é que é, rapaziada? Eu sou de que é, rapaziada? Eu sou de que é, rapaziada! Se sentiram a potência, vocês sentiram a potência na nave de Metais? Quem não tem potência joga água fora da bacia. Metais como o champião, agora vamos dificultar. Agora a gente vai no Headhunter. Harry Hancock, como é que é a metaleira? E aí Antônio E aí Amém. 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 Amém.